Grandona Desmontar Vamos desmontar Opa, terminei aqui o primeiro atendimento Esse condomínio aqui É Carapicuíba Estava no Flex 3 aqui Então lá Desmontei o rack e instalei uma TV Vou lá correr pro próximo Lá em Osasco, vamos lá Fui Vamos lá Cochilinha Beleza Chegamos aqui no segundo atendimento Vamos vender esse prédiozinho aqui Estou aqui no bairro de Presidente Altino, em Osasco Beleza? Vamos lá Andando aqui, vou entrar lá, é o que a gente acha As oelinhas, por que não pegar né? Ajuda, só colocar aqui no cinto Vou instalar um varal aqui de teto Com varetas individuais E tem que dar uma alinhadinha Mas instalada Opa, beleza? Terminei lá o segundo atendimento Cheguei aqui no terceiro Eu vou mexer no registro geral Lá da cozinha do cliente Do apartamento Só que tem que fechar a coluna do prédio E tem que ir Aqui nesse caso Esse prédio aqui Aí quem tem que fechar sou eu A coluna do prédio Eu trouxe essa escada aqui Que ela falou que tem uma de madeira lá Só que não tá muito confiável não Então eu trouxe uma linha Essa aqui ó Extensiva aqui Pra mim lá Subir lá no E fechar lá a coluna d'água E depois mexer no registro Vamos lá Aqui Aqui? É Você vai encontrar A tenda subida Ela vai estar A cidade vai ter mais ou menos Até aqui Eu sei Conseguir pular A gente tem que não consegue Caramba, esse aqui era mais alto Do jeito que a cliente falou A articulada que eu tinha Já dava pra fazer ali Aí ficou grande Vamos ver lá Vamos lá Vou levar isso aqui Vamos dar articulada Que eu tinha já dava Pra subir lá Vamos ver aqui Vou ter que fechar dois registros Vou confirmar aqui Vou ver aqui Vou ver qual que é agora Tô esperando o cliente confirmar aqui pra mim Pra ver qual que é Aqui ali tá re-geral Aqui também tá escrito geral Só que eu não sei se é geral entrada ou geral saída Tem aqueles vermelho ali Tô esperando pra ver Aqui tem uma bomba Talvez deve ser esse Descida né Ou não Ou é pra pegar água Então o cliente falou que é os que tá com a plaquinha Então vamos lá Você tá com a plaquinha Vamos fechar Vamos fechar Ela falou que é pra fechar os dois Então vamos lá Vou fechar esse aqui também Vamos lá Vou fechar e já vou descer lá Se precisar tirar Você tira né Eu fechei ontem tudo Mas depois eu abri né Vou ver Vou ver aqui E o Pirex tá aí ajudando Provavelmente é só uma borrachinha aqui Mas pra trocar a borrachinha Muitas das vezes tem que fechar o registro geral Olha a adaptação que fizeram aqui Nunca tinha visto isso não Olha Fizeram mágica aqui hein Olha a mágica que fizeram Caramba Aqui Talvez Seria bom O que dava pra tentar mexer aqui Mais pra frente É chumbar aqui Chumbar né Colocar o cimentar aqui Chumbar Pro registro ficar Pra ficar firme Isso Aí tentar tirar Que aqui Aqui vai dar pepino Ó Qualquer coisa que mexe Mexe ali no cano Aqui em cima E quebrar isso aqui Aí sim Aí vai virar a obrinha Voltei aqui Deu ruim Não vou mexer lá não O cano tá Qualquer coisinha que mexe O cano pode quebrar Pode chumbar lá E uma outra vez tentar Tiver chumbado O registro firme Aí sim Não vou arriscar não Ali pra quebrar E dar pepino Tô fora Vou ter aqui Vamos abrir o registro Isso aqui Eu vou lá tentar ver Uma posição Que talvez não pingue Vamos ver lá Então vamos gravar aqui Só pra mim Que eu já Fechei Ó Abrir quer dizer né Vou gravar pra tá registrado Que tá aberto Então aqui fecha Aqui abriu Já deixei aberto Aqui também Aqui fecha E aqui abre Então registro aberto Deixar registrado aqui né Dois registros abertos Vou tentar achar Alguma posição aqui Pra ele tentar Ver se alguma posição Não vaza Tem coisa de história Bom galera Aqui o que que eu fiz Ela não tava parando Passei bastante Veda rosca Passei também Fio Fio de veda rosca Eu não consegui Que ele entrasse Esse fio Bem no eixinho O que que eu fiz Um paliativo Só que pra tentar Ver se para Também não vou Passar cola aqui Porque Se passar cola Já era Aí tem que trocar o registro Então é uma gambiarra Paliativa Até ver O que o cliente Vai resolver aqui Por enquanto parou Só que também Não vai dar pra usar ainda Aqui Só se arrancar tudo aqui Dá pra fechar Mas vai ficar pingando Só provisório Tá Eeeh Tô aqui ainda Vamos Arrumar essa portinha aqui Com as dobradiças Novas aqui Eita Tá ruim aqui Daqui a pouco Eu vejo ele Quando ele começa A mexer muito Sabe Isso Aquilo Ah Tá fazendo arte Aí eu vim aqui Pra ver Ele não pegou Esponjinha Como ele fez O que ele foi Entrou embaixo Da mesa Ele Brincou Com a gente Vamos ver Esse suporte Aqui também Lá no banheiro Vamos ver Se dá pra instalar Opa Beleza Terceiro atendimento Aqui Então aquele registro Deu ruim Preferi abortar A missão Porque Ia se quebrar Aí que ia dar pipinho Então Só coloquei Passei lá uma fita Pra tentar diminuir Um pouquinho O pinga-pinga lá E a cliente vai decidir Ainda o que Que ela quer fazer Você viu lá O O A gambiarra técnica Que fizeram lá Nunca tinha visto não É Uma solução emergencial Fizeram aquilo lá Resolveu né Tá aí Por A cliente falou Que tava ali Ali por anos Tá lá Naquela forma Foi um serviço emergencial Que ficou Por anos E ainda tá lá Só que eu preferi Abortei O que eu preferi Não Se eu ficar forçando lá Quebrar o cano Aí Lascou Aí é pepinaço Então eu preferi Abortar Do que me dar pepino Ali Né Tem coisas Você que analisa Verifica Se der Você vê que vai dar pepino Aborta a missão Que é a melhor coisa Então ali Preferi abortar Passei lá Passei lá uns vedas rosca Fio de vedas rosca Ou ela vai ver Que se possa Que voa Ou quebra logo Tudo de uma vez lá E faz tudo direitinho Ela vai decidir ainda Então Aquela missão do registro Abortado Por enquanto Né Aí eu fiz lá Uma Rumei uma porta Lá do 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 Amarinho lá Troquei a dobradiça E coloquei um suportezinho Lá no banheiro Beleza Aí Vamos lá Primeiro atendimento Hoje então Primeiro atendimento Primeiro atendimento Vixe A cabeça tá ruim já A TV Ixi Caramba Tinha o fim do dia aqui A TV Então Instalei a TV Na parede Desmontei Aquele Aquela estante Né Então ali A mão de obra ali Ficou em 250 Isso 250 E o segundo atendimento Instalei o varal Fui lá Instalei aquele varal Lá de teto Com varetinhas Né E Instalei aqueles dois Suportezinhos De violão Mão de obra ali 200 reais E E aqui no terceiro Atendimento Foi 150 Não arrumei lá Não resolvi o negócio Do registro Só arrumei lá Portinha Um outro suporte lá Então ficou 150 Beleza Resumão aqui do dia 600 600 600 reais Resumo bruto Faturamento bruto do dia Beleza Esse aqui foi mais um dia Dia do Elcio Marido De aluguel Vai deixando o like aqui Se inscreva no canal Fortaleça aqui Valeu Fui Fui